Fato do texto MB-159 hein galera? Talvez esse vídeo vai ser o último vídeo que eu vou fazer em 1984 né? Já comuniquei a minha saída e porque que eu tô saindo. O celular não tá embaçado não galera. Poeira. Poeira como é que o pessoal chega aí? De masker e tudo mais. Porque aqui tá puxado. Olha lá pra você ver. Quem que aguenta isso cara? Olha aí pra você ver. Então já comuniquei a minha saída né? Talvez esse vai ser o último vídeo de 1984. E Deus sabe o melhor pra nós aí né? Só aí pra gente voltar agora com o Mercedão não vai voltar. Já apareceu oportunidade boa aí. Põe na conta aí na soma aí ver que que dá pra fazer né? Mas é isso aí galera. É Deus em primeiro lugar. Nós não podemos ficar parado a hora nenhuma. E a poeira aqui ela comeia solta. Aí me liberou eu tô saindo aqui. Eu já saio virado um morro do ganso. Sabe que você vê né? Esse tem condição. Um lugar. Uma pedreira. Fazer esse tipo de acesso aqui. Lugar que você sabe que vem carreira. Olha a curva ali. Aí você pega em cavalo aí. Um fecho de mola aí. Eu sei que é ruim. Não sei o que que tem. Aí tem marca aí de caminhão que passou raspa nos barranquinhos. Olha o que é pra mola. Na curva. Uma máquina só pra carregar os caminhão tudo. Aí você fica aqui mais ou menos enrolado aí ó. Não deu 50 minutos que eu tô aqui pra esperar pra carregar. Aí é isso aí né galera. Deus tem o melhor pra nós aí. E só ter fé que ainda vai arrumar um tempo bacana aí. Beleza? Então o Muriçoquinha vai voltar pra rodagem mesmo. É o que for a vontade de Deus né? Receber uma outra proposta aí. Mas vamos ver o que que vai dar jeito. Beleza galera? Tudo de bom.